oi 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 tudo bem gente estou aqui com um gameplay de black light retribution é um game play de um jogo bem divertido mas o importante não é o game play agora eu tô ligando esse game play só pra vocês repararem que a abertura foi diferente né eu não saquei a abertura da playstation bem eu vim falar sobre a novidade novidades do do share factory o share factory ele possui agora o modo atirador o modo futebol e o modo battlefield hardlines eu não posso trazer todas essas coisas pra vocês nesse vídeo porque eu só posso colocar aquela abertura de início uma vez eu preferi colocar de atirador isso fazer sentido para a questão do vídeo onde tem um jogo de tiro bem eu vou tocar agora uma transição rapidinho agora de uma das transições que tem bem eu não tenho nenhuma outra transição que eu possa trazer fora essa teve outras transições do battlefield hardlines e outras ali mas o videogame me proíbe de colocar transições de temas misturados mas eu posso trazer outras transições também que eu não tenho para trazer até agora e eu posso mostrar para vocês como curiosidade toca aí uma transição aí que tocou no meu que uma transição aí bem legal muito massa ainda tem outra transição ainda para mostrar para essa vai bem essas são algumas transições bem emocionantes a primeira transição que eu gostei era do atirador mesmo do modo novo que eu tô mostrando e as outras duas já tinham uma transição só que eu não tinha demonstrado tanto assim bem eficaz para todo mundo saber que era daqui bem eu tenho também eu vou mostrar as figurinhas vou colocar as figurinhas em cima agora são bem poucas que vieram para o modo atirador umas horas de largar elas bem são essas aí então são essas aí são bem divertidas bem legais mas eu ainda prefiro as outras que tem ali segue então bem era só isso que eu queria comentar por favor sigam eu sigam minha fanpage curta minha fanpage lá no facebook para ter informações melhores no meu canal quando vai acontecer tal coisa mudança em relação a mudança que eu quero falar aqui no canal nesse vídeo é que provavelmente meu canal ele para quem for assistir nesse momento vai saber como informação bônus meu canal ultimamente vai começar a ter mais vindo e place e eu não consigo garantir que eu vou conseguir dar uma atenção boa ainda para o game news mas eu vou começar a dar bastante gameplay de dois a três gameplays nesse canal eu já tenho um gameplay do outlast separado para essa semana então brevemente vai ter um gameplay do outlast é só vocês esperarem tchau então gente vai estar todos os links e é só precisando de uma solução nada esse cristão tchau é 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 O que é isso?